Olá, gente! Este é o canal Arte Mirac. Sejam bem-vindos. Eu sou a Rosana Alimites e hoje eu vou mostrar pra você como fazer uma rena. Olha aí. É uma rena pra quem está começando agora, uma reninha de Natal. Então, mão na massa. Pegue um pedaço de massa da cor de sua preferência, faz uma bolinha, depois você vai lá de um lado, só assim, ó. Mais pra um lado que pro outro, que aí ela vai ficar parecendo quase uma coxinha, ó. Tá? Fica parecendo um ovo mesmo. Assim, eu rolei mais desse lado do que desse. Pesei mais minha mão assim. Certo? Agora eu vou pegar mais um pedacinho de massa e uma bola de isopor. Deixa eu salvar aqui. Olha, é importante isso. Quando você for cobrir uma bola de isopor, ela tem que ter, no mínimo, o mesmo tamanho da sua bolinha pra cobrir bem, tá? O mesmo tamanho ou o maior, se quiser. Mas menor nunca, senão fica com pouca massa. Vamos cobrir a bolinha. Lembrando que essa bolinha, ela já foi passada cola e seca, está seca. Pra massa grudar e evitar que entre ar, entrando bolhas de ar, tá? Olha o jeito que eu cubro a bolinha. Cobrindo ao redor, até a massa subir completamente. Aí eu faço a bolinha. E essa bolinha, depois de pronta, olha só, tá pronta a minha bolinha, eu vou rolar um pouquinho pro lado. Ela vai ficar assim, meio feijãozinho. Olha o formato. Ela não fica bolinha, bolinha. Ela fica uma bolinha quase, quase um feijãozinho, tá? Ó, um pouquinho compridinha, mas compridinha, assim. Vou pegar um pincel e vou fazer uma marca aqui. Essa marca vai ser a marca aonde vai ficar os meus olhos. Vou dividir. Aí agora aqui eu dou uma alisada nessa massa aqui, pra que não fique uma marca muito forte. Eu só preciso fazer aqui uma testa, digamos assim. Dividir um pedaço do olho aqui, da parte do olho e da parte do focinho, tá? Olha aí o jeito que ficou, olha de lado. Eu só alisei essa parte de baixo. Enquanto ainda tá molhada, eu vou pegar a minha ferramenta de fazer boca. Ou você pode pegar também a sua, a ferramenta, essa ferramenta aqui que a gente fez na nossa live, tá? Também dá certo. Vou pegar essa daqui porque pra mim é mais rápido. Já que eu a tenho, né? Vou fazer aqui uma boquinha. Ó, fiz a marca de uma boquinha. E agora, com a minha ferramenta agulha, eu vou dividir essa boquinha ao meio, assim. Certo? Aí aqui é onde vai ficar o narizinho. E aqui neste canto eu dou uma afundada pra marcar a boquinha. E depois eu aliso com a mão, assim, pra não ficar uma marca muito forte. Aí ficou a boquinha, assim. Agora também, nós vamos marcar o olho. Ó, fiz uma depressãozinha aqui no olho. E agora eu vou afundar um pouquinho. Afundei um pouquinho. E vou amenizar com a mão, assim. Pra ficar só um buraquinho. Passo assim, pra dar uma amenizada em tudo. E aí a carinha, por enquanto, ficou assim. Vamos marcar também, aqui, aonde vai ficar a orelhinha. Eu já gosto de deixar marcado. Porque quando a gente coloca essa marca aqui, já facilita... Na hora do encaixe da orelhinha. E atrás também. Pra colocar os chifres. Ó, eu passo duas marcas aqui, na frente e atrás. Pra colocar os chifres, ok? Deixa aí de lado. E agora, pegue mais um pedaço que nós vamos fazer as quatro patinhas. Pega uma quantidade aí que você já acha que já dê pras quatro pedaços. Faça a bolinha. E faça assim, compridinho. Pronto. Quando você deixou assim, compridinho, você vai dividir a sua massa em quatro pedaços iguais. Ou mais aproximados possível, né? Olha, o tamanho que vai ficar a minha patinha. Vai ficar desse tamanho. E esse tamanho aqui tem um centímetro e meio. Mais de um centímetro e meio. Quase dois, tá? Você pode colocar um e meio aí na sua. Ou colocar dois. Se achar melhor. Quando eu parto assim, os quatro de uma vez, eu posso ver, eu vejo melhor o que o tamanho tá um igualzinho ao outro. Por isso que eu parto os quatro de uma vez. Aí, eu rodo, tiro. Quando eu puxo, fica uma pontinha assim, ó. Aí, essa pontinha, ó, eu achato. Rodo, tiro, pontinha, achato. Rodo, tiro, pontinha, achato. Achato a pontinha dos dois lados. Se tiver. Depois, eu dou uma leve rodada em um dos pedaços. E rolo só de um lado. Por quê? Quando eu rolo só de um lado, faz igual o corpinho. Ele vai ficar parecido uma coxinha, ó. Ficou quase uma coxinha. Eu não chego a rolar muito pra ficar bicudinho, não. Eu faço quase uma coxinha, ó. Tá? E assim vai ser as quatro. Peguei o pedaço que eu cortei. Tá um pouco quadrado, tá vendo? Aí, eu rolo assim. Só um pouquinho. Pra deixar um pouco mais arredondado. Só um pouco, gente, ó. Tá vendo? E aí, mesmo que fique arredondado, não tem importância. Você pode fazer isso aqui, ó. Que aí, você vai obter o mesmo resultado. Rola só um pouco. Até uma parte ficar mais fina do que a outra. Faça isso nos quatro. Pronto. Feito nos quatro pedaços. Eu vou pegar aqui a parte que é o meu corpinho. Vou dar uma levantadinha, assim, a parte de trás, ó. Porque aqui é o peitinho. Então, fica um pouquinho mais quadradinho aqui na frente. Só dá uma achatadinha, assim, de leve, tá, gente? Olha o jeito que fica. Um pouquinho achatado. E o fundo não tá achatado. Tá certo? E vamos colocar as patinhas e a cabeça. Pra colocar a cabeça, eu faço um furo aqui. Tá vendo? Fiz um furo fazendo a marcação só. Com palito de bambu, tá? Esses palitos de palitadente. Aí, daí, eu passo cola nesse furo. Pego a cabeça. Perfuro. Também. Perfuro com palito. Olha aí, perfurei. Passo cola também. E aí, eu vou colocar o palito e vou encaixar tudo. Ó, o palito. E agora a cabecinha. Essa cabecinha, você pode deixar tortinha, pra um lado, assim, ó. Pode deixar tortinha. Olha o jeito que ele tá. Ou pode deixar certinha, tá? Aqui tá um pouquinho tortinha. Cuidado pra você não achatar muito aqui, quando você for fazer... É... Encaixar a cabeça aqui no palito. Pra encaixar as patinhas, eu também gosto de fazer uma depressãozinha, assim, ó. Porque eu acho que o encaixe fica mais bonitinho. Fica mais acabadinho. Passo cola... Passo cola... E vou encaixar as quatro patinhas. Ah, lembrando, a parte mais fina é pra cima, tá? A parte mais grossa fica no chão, no caso. Ó, parte mais fina pra cima e a parte mais grossa pro chão. E aqui vai encostar no chão. Coloquei as quatro patinhas e ficou assim. Vamos apoiar, segurar e dar o apoio aqui no chão, o apoio que a gente precisa. Pronto. Quando eu apoio, ele vai dar uma achatada embaixo aqui, ó. Uma achatadinha, tá vendo? Apoiei, deu uma achatadinha. Agora, vamos precisar da massa vermelha pra fazer o focinho. É um vermelho marrom, puxado pro marrom, tá? Mais marrom. E bolinhas pretas. Vou mostrar pra vocês o vermelho que eu tenho aqui, ó. É um vermelho bem escuro. Na verdade, é um pedaço de vermelho e eu botei um pedacinho de marrom e deu esse vermelho mais escuro. Olha, eu tinha esse vermelho. Olha aí, coloquei um pedaço de marrom. E aí, deu o vermelho mais escuro. Eu vou fazer uma bolinha. Depois que eu fizer a bolinha, eu vou rolar, colocar meu dedo no meio dessa bolinha e vou rolar assim, ó. Só assim. Porque ela vai ficar um feijãozinho. E esse feijãozinho, eu vou colar aqui no meio. Quando acaba o corte aqui da boquinha. Ó, quando acaba o corte, vou mostrar pra vocês aqui melhor. Ó, o corte tá aqui. Quando acaba o final do corte, eu vou colocar a bolinha. Assim. Vou pegar a massa preta e vou fazer duas bolinhas. Bem pequenas. Por quê? Essas bolinhas serão os olhos. Por isso que eu falo bem pequeno. Peguei uma massa, uma bolinha. Vou rolar. Vou dividir em dois. E vou fazer as duas bolinhas. Minhas duas bolinhas. Que eu colocarei aqui nos olhos. Antes de colocar aqui nos olhos, eu vou pegar um pincel. Vou pegar aqui meu giz pastel. E vou passar em volta dessa gotinha do olho que eu fiz aqui. Por quê? O olho vai ficar sombreado. Fica bem bonitinho. Ele dá mais vida. Então, o olho vai ficar sombreado. Ó, fica sombreado. Eu vou botar um pouquinho, uma gotinha muito pequenininha de cola. E vou colocar meus olhinhos. Eu não vou apertar, tá? Não aperte. Porque se você apertar, você coloca assim com o dedo levemente e faz isso aqui. Se você apertar seu olho, vai amassar todinho. Vai achatar todinho. Olha aí. Aí fica assim. Agora eu vou pegar mais um pedacinho de massa. Da cor da pele dele. Pra fazer o rabinho. Olha, o rabinho eu faço a bolinha. Faço. Rolo só de um lado, que é vira uma coxinha. E eu achato. Eu coloco esse lado mais grossinho. Aqui no rabinho. Faço aqui uma marcação também, pro encaixe ficar melhor. Coloco um pouquinho de cola. E eu coloco a parte mais larga pra baixo. E a parte mais fina fica pra cima. Parecendo um rabinho mesmo. Assim. Agora vamos pra parte que mais caracteriza esse bonequinho, esse personagem. Que eu acredito que caracterize mais. Vamos pegar a minha massa. Pegar a minha massa marrom. Não é preto, gente. É a massa marrom. Vou pegar um pedaço. Dividir os dois pedaços. Sovo. Faço a bolinha. Rolo. E aí vou dividir esses dois pedaços. Pra fazer aquele chifre. Daí, quando eu dividir, eu vou rolar só um lado assim. E ele vai ficar pontudinho. Eu vou achatar um pouco. Espremer entre meus dois dedos. E vou fazer a marcação. Vou dividir em três. Ó. Tô marcando aqui. Um. Dois. Ficou dividido em três pedaços. Tá vendo? Três pedaços. Três morrinhos. E aí eu vou ajeitar esse morrinho. Vou tirar a marca da ferramenta aqui. Vou ajeitar assim. E depois eu achato. E aí ele vai ficar o chifre do alce da rena. Olha aí o jeito que ficou. Assim. Vamos lá novamente. Peguei o pedaço. Rolo só de um lado. Depois eu dou uma achatada. Chatei. Emporrei aqui. E agora eu faço duas marcas aqui. Uma. Duas. Que aí ficou. Assim. Fiz duas marcas. Agora eu vou alisar essas marcas. Alisar. Quando eu aliso. Ela fica assim. Ela fica pontuda. E aí eu achato de novo. Pra ela voltar ao normal. Aí fica assim. Tá? Ao último gominho. Que é o gomo mais magrinho. Eu dou uma puxadinha embaixo. Porque é onde vai ter o encaixe. Vai encaixar aqui nos buraquinhos que nós fizemos. Agora eu vou passar cola. Lembrando. Outra dica, gente. Que isso é pouca cola. Por quê? Quando você passa muita cola. Ele fica escorregando. E gruda a cola na sua mão também. Atrapalha o seu trabalho, tá? Ó. E a parte mais fina. Vai encaixar aqui nesse. Nesses buraquinhos que fizemos. Agora vamos colocar as orelhas. Para as orelhas eu vou pegar um pedaço de massa. Pequeno. Que dê mais ou menos as duas orelhinhas. Vou sovar. Vou fazer a bolinha. E vou rolar assim. Para que eu possa partir em dois pedaços. Cortei. Vou rolar um pouquinho. Ó. Achato. Vai você ver a parte que está mais quadradinha. Tá vendo? Mas. Se não tiver quadradinha. Você achata um dos lados assim. Para ela ficar quadradinha. Pego uma ferramenta. E dou uma amassada aqui. Quando eu amasso ela fica assim. Parecendo um biscoitinho. Eu junto. Aqui. Junto um pouco. Passo cola nessa parte. Que ficou mais quadradinha. E coloco. Em uma dessas marcas. Aqui. Que nós fizemos. Pode até achatar um pouquinho aqui em cima. Para ela ficar bem dobradinha a orelha. Vamos fazer a mesma coisa no outro. Rola um pouquinho. Rola de lado. Achato. Amasso. Passo o meio. Achato um pouquinho de novo. Pego. Pego aqui assim. Ó. Pego aqui. Passo cola aqui. No caso. Como eu acabei de passar cola aqui. Então não precisa passar na orelhinha. E coloco aqui. Pronto. Se você quiser colocar uma linguinha aqui. Você vai colocar um pouquinho. Um pontinho de massa rosa. E apertar no meio com a esteca. De agulha. Aperta bem no meio. Que aí vai ficar uma linguinha rosa. Com esse. Para finalizar. Eu vou pegar o palito. E a tinta branca. Com a ponta do palito. Eu vou molhar só um pouquinho. E vou colocar uma gotinha. Na parte de cima. Do olhinho. Para quê? Para aparecer o brilho. Para dar um brilho nos olhos. Se for uma menina. Você pode. Com o pincel bem fininho. Molhar na tinta preta. E fazer aqui os cílios. O meu é um menino. Porque eu já fiz a menina. Mas essa é a única diferença. E também gosto de dar um colorido. Nas bochechinhas. Pego o meu giz pastel. Tiro o excesso aqui na mão. E aí eu vou colorir aqui. Essas bochechinhas. Talvez. Esse colorido aí. Para você. Não faça diferença. No vídeo. Mas pessoalmente faz. Ó. Está mais rosada. Dá para ver. Marcar aqui. Direitinho. E está pronto. Fiz a linguinha dessa. É um menininho. Fiz os cílios também. Então. Você pode ir fazer o seu. Que vai ficar uma decoração bem legal. Olha aí como ficou. Pois é. Se você gostou. Dá o joinha aí. Para a gente fazer mais vídeos. Para a gente entender que você gostou. Que a gente pode trabalhar mais. Fazer mais vídeos para você. Que quer muito aprender. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.